Música Rodrigo Feitosa é advogado, procurador da Câmara de Vereadores de Campos, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil e Direito Marítimo. Atua nas áreas da Administração Pública, Ambiental, Cível, Previdenciário, Tributário, Eleitoral e Empresarial. Rodrigo Feitosa é também advogado da CAARG e representante da OAB no Conselho do Contribuinte da Prefeitura de São João da Barra. Estamos começando mais um programa polêmica e hoje temos a presença do advogado e procurador-geral da Câmara de Campos, Rodrigo Feitosa. Rodrigo, prazer em tê-lo aqui. Prazer todo meu, bom dia a todos. E vamos à luta. Rodrigo, acho que a primeira pergunta que é importante a gente colocar é sobre a administração pública no âmbito nacional. As coisas estão mudando e no dia 20 de novembro talvez seja discutido o redirecionamento dos royalties do petróleo. Na sua opinião, qual a leitura que você faz desse momento e dessa importância dentro do cenário dos municípios? Bom, na minha opinião, será um colapso para o estado do Rio de Janeiro, principalmente. O estado vinha acostumado a ter essa importante fonte de renda. E é óbvio que vai ter que se reinventar, caso ocorra, o que está na lei ordinária. O que a gente percebe, principalmente no fundamento da liminar, dada pela ministra Carmen Lúcia, que mexe com a questão do sistema tributário constitucional. E isso que dá esperança, principalmente ao povo carioca, de que seja mantido esse sistema. Bom, vamos ver, tivemos a feliz notícia de que o governador conseguiu prorrogar esse prazo para o julgamento. E a gente espera que as forças políticas, a própria população, ela se manifeste no sentido, sinceramente, a pressão. E tudo se mantém do jeito que está. Porque realmente vai ser um impacto fulminante no estado. Você tocou num ponto importante aí, pressão popular. Você acredita nisso ainda no Brasil? No sentido reformador, no sentido de mudança? Claro, eu acho que, diante do que pode vir a acontecer, eu acho que qualquer meio, ele é necessário. Então, falando assim, ir às ruas, manifestar, cobrar, essa caixa de ressonância chega ao parlamento? O Brasil tem uma história, né, Cláudio? O Brasil tem uma história, tem uma tradição disso. O Brasil, o brasileiro, quando foi às ruas, ele sempre conseguiu o que queria o povo. Sempre se fez presente nas ruas, levando o seu brado para as autoridades, seja de qualquer ente federativo. Eu acho que, diante do quadro que pode vir surgir, desse colapso, desse problema gravíssimo que pode acontecer no estado do Rio, sofrer, nós cariocas sofremos, eu acho que qualquer meio tem que ser utilizado assim, ir à população, ir às ruas, bradar pelo que acha correto, reivindicar, eu acho que sim. Na minha opinião, eu acho que vale a pena, sim. Rodrigo, ainda dentro desse tema, nós estamos falando de royalties, né, uma verba indenizatória, mas os estados, os municípios, eles possuem também a sua carga tributária própria, né? E se realmente houver esse repatriamento, essa redistribuição, melhor dizendo, nós vamos ter que encarar os municípios e os estados, a princípio, com o que ele tem de próprio para ele. E aí a gente vai descobrir que um monte de município, na minha opinião, não poderia nem existir. Qual a sua opinião com relação a essa questão carga tributária própria e royalties? Como eu te falei, os municípios, o estado como um todo, vai ter que se reinventar, vai ter que aprender a viver sem essa verba. Outros estados vivem, não é impossível, é gestão, é gestão. Porém, há um impacto sobre isso. A gente... foi feito um estudo, salvo engano, que durante o que o estado do Rio... Esses estados, né, que foram beneficiados com o royalties, foi... girou em torno de 22 bilhões de reais. E você imagina, ao longo do tempo, você ficar sem isso, vai ter que se reinventar, vamos ter que trabalhar muito, copiar outros estados, ver como é que eles se viraram para isso. Mas é complicado, é muito difícil, né. E como eu te falei, a própria ministra Carmem Lúcia, no seu voto, falou sobre esse tema, teria que mudar o sistema tributário imposto pela... previsto na Constituição da República. E, segundo ela, né, uma lei ordinária não poderia fazer isso. Essa é a nossa esperança. Tá. Rodrigo, eu acho que outra coisa importante, com relação ao cenário do próprio Supremo. Se a gente olhar o Supremo há 15 anos atrás, a gente não sabia nem sequer... Só quem estudasse direito mesmo, eu ia saber quem eram os ministros, como é que funcionava aquilo. Depois veio o advento da TV Câmara, e depois da TV Câmara e da internet, e hoje os ministros estão literalmente desnudados. Tudo que eles fazem tem ressonância. E a gente descobriu que são seres humanos também, passivos de falha, de roupantes, de erros, de brigas. Que Supremo é esse hoje? Ele continua com a mesma credibilidade? Bom, a transparência fica cada vez mais evidente, né? Isso é bom para a população. Isso é bom para o que a gente chama de jurisdicionado, os advogados, todos aqueles que militam na área do direito. As coisas ficam mais as claras. A gente, antigamente, não podia emitir opinião porque você não tinha a TV Justiça, né? Hoje o povo brasileiro acompanha os julgamentos, acompanha o posicionamento de cada ministro. Embora eles tenham total liberdade, né? Eles têm que acompanhar suas convicções, e isso é salutar, realmente. Mas essa abertura, essa abertura é que me leva a crer que a pressão popular, embora não seja fundamental para a solução dos problemas, ou, colocamos assim, vamos dizer, leve o ministro ao julgamento, mas se todos perceberem, visualizarem, quando há aqueles embates, né? De certa forma, terríveis nas sessões de julgamento, a gente pode perceber que um ou outro fala assim, eu sei da sua opinião, eu sei da opinião das pessoas quanto a vossa excelência. Ora, como não dizer que a população não influencia, embora eles deixem bem claro que não há essa interferência. E estão confortáveis também em um cargo vitalício, né? E isso comporta também... 75, né? Claudio, a gente que não está lá em Brasília, mas conhece pessoas que já por lá passaram, a gente já ouviu algumas coisas nesse sentido. Nem tudo que a gente vê ali, é aquilo ali. Tem um pouquinho de teatro nisso. Tem, eu acho que sim, com todo respeito, mas eu acho que sim, com certeza, não há dúvida. Rodrigo, outra questão importante ainda dentro do Supremo é a discussão da prisão em segunda instância. Você como advogado militante, qual a opinião sua com relação a isso? Com as decisões de prisão em segunda instância, quebrou um pouquinho o contraditório e a condenação só em trânsito em julgado? Como é que você acha isso? Se eu não der para terminar nesse bloco, a gente emenda no segundo. Esse é um assunto aguçante e que, de certa forma, a mim, pelo menos, me separa do cidadão e do técnico advogado. Porque, em diversos países, se aplica isso, principalmente nos Estados Unidos. Isso tudo advém do rigor, que os próprios fatos que vêm acontecendo, principalmente voltados à corrupção, à improbidade administrativa, levam esses ministros a judicializar, se afastando do que está previsto na Constituição. E aí que é o marco. Aí que vem o marco do cidadão... Rodrigo, cidadão advogado, porque acho realmente salutar. Acho que é uma boa iniciativa, tendo em vista que isso poderia ser alterado pelos deputados, pelo Congresso, por meio de lei ou emenda constitucional. E, como advogado, eu realmente, tecnicamente, não discordo. Porque a Constituição é clara. Existe lá no artigo 5º, a cláusula pétrica, você teria que fazer uma nova. Então, você judicializa esse tema. Acho que é uma boa iniciativa, mas, tecnicamente, não. Rodrigo, outro ponto que eu acho muito importante é o ponto da segurança pública. A gente fala como cidadão, fala como advogado também. Qual a leitura que você faz da política de segurança nacional, no contexto nacional? Envolvendo o Estado, se envolvendo agora na proximidade das prefeituras, através das guardas municipais. O problema está realmente lá na ponta ou a gente ainda tem que discutir as questões sociais? Não, o problema é crônico. Acho que o problema já supera tão somente questões sociais. Realmente, perdeu-se o controle. Hoje, o cidadão brasileiro, ele não tem segurança. Ele, a gente, eu já fiz, eu viajei já esse ano para dois estados. Além da saúde, temas como saúde e educação, infelizmente, a segurança pública chegou a um patamar que preocupa muito a gente. E eu acho que precisa, realmente, mais investimentos, mais dedicação, principalmente à educação, os professores baterem em cima disso sobre os problemas que a violência traz para o meio social, as famílias em suas respectivas residências tratarem, conversarem isso com seus filhos. e a gente que é pai, a gente que tem uma família, a gente se preocupa muito, porque, quando a gente está na rua, a gente está sempre vigilante o tempo todo. Então, eu acho que o Estado, ele teria, eu acho que ele devia se dedicar mais a isso. E os seus servidores, ao invés de não se entregarem, eu acho que você sabe do que eu estou falando, se entregar a esse meio. O que a gente vê, principalmente, é que eu não posso vencê-los, eu vou me juntar a eles, vou me tornar um deles. Isso é um absurdo, Cláudio. Isso é um absurdo. Isso é inadmissível. Quando você fala, quando você quer extirpar do meio a violência. O povo poderia ser menos ganancioso. A gente sabe que o Brasil está passando por diversas dificuldades de ordem financeira, as pessoas procuram... Todo mundo empobreceu um pouco mais. Empobreceu um pouco mais. Não, mas não é por causa disso que a gente... Vai sucumbir a certas coisas. Sucumbir, principalmente, à violência. É a própria corrupção, né? A corrupção é o maior flagelo desse país. A corrupção é o maior flagelo desse país. Isso é o que desvirtua tudo, infelizmente, no país que a gente vive. É o que leva as pessoas a cometerem atos totalmente irreprováveis e levam a essa condição de ganância, né? De querer... De poder, né? De poder, de querer sempre poder. E a sensação de impunidade, né? É verdade. Eu acho que os nossos congressistas deveriam se doar mais a isso, a pensar mais nisso. E não deixaram engavetados um projeto de reformulação do Código Penal, do Código Processo Penal. Acho que a evolução da sociedade brasileira devia fazer o legislador se debruçar mais sobre a matéria e ser mais rígidos. As nossas leis nesse campo, elas são muito antigas, são de uma época diferente. Muito retalhada. Isso. Rodrigo, nós temos observado aí um crescimento muito grande aí no âmbito nacional do presidente da Câmara, dos deputados. Fica parecendo uma sensação que a gente vive muito mais num parlamentarismo do que num presidencialismo. Essa é uma impressão minha ou você concorda com isso? Concordo plenamente. Gente, eu não gosto muito de falar sobre esse assunto, Cláudio, porque eu sou técnico, eu não sou político. Porém, antes das eleições presidenciais, quando a população estava muito fervorosa, né? Muito dividida. Muito dividida. E eu sempre dizia, o Brasil vive um parlamentarismo disfarçado. Nosso sistema é presidencialista, sem dúvida nenhuma, claro. Mas a gente vive um parlamentarismo disfarçado, porque o presidente, ele não consegue governar sozinho. Aliás, ele não governa sozinho. Essa é a verdade, ele não governa sozinho. E aí que começam a aparecer os nossos presidenciáveis do Congresso, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Eles começam a se ressaltar, porque é ali que começa toda aquela negociação para você aprovar as leis. E Bolsonaro não se sucumbiu a isso, é o que parece. Eu, na minha opinião, o presidente, o nosso presidente, não está conseguindo governar. Está conseguindo. Não está conseguindo governar. Ele tem um pulso que não existe na prática. Entendi. Entendeu? E aí que está essa falta de... De habilidade, né? Essa falta de habilidade, essa falta de comunhão entre eles, de trato, de fino trato entre eles. Lógico, cada um, eles são poderes independentes, é óbvio, tem que haver assim, mas esse rigor não faz bem para ninguém. Faz mal, além de fazer mal à população, também faz mal ao regime democrático de direito que veste esse país. Perfeito. Rodrigo, outro ponto que tem sido muito discutido são as salas de aula nas universidades. Muita gente reclamando, dizendo que professores estão em sala doutrinando alunos, que alunos não devem ter opinião político-partidária, que isso não deve ser discutido dentro de sala de aula. Na sua opinião, o que é discutir política dentro de sala de aula? É discutir somente o que se diz em uma política partidária ou é política social que envolve política partidária, que envolve política alimentar, que envolve política educacional? E aí? Ou para você a universidade tem que ser livre? Lá vale o tema que quiser. Você tocou no ponto nodal no tema, porque se fosse visto da maneira que você levantou, com certeza nós teríamos cidadãos melhores. A gente discute muito sobre esses temas de altíssima relevância, como educação, alimentação, trabalho, mas a gente discute muito sem falar soluções. Eu quero me ressaltar sobre a minha opinião, mas ao mesmo tempo eu não encontro a solução. Eu não digo, eu foco no problema, eu foco no problema, transfiro esse problema para aquele político que está aqui, meu coração aqui é aquele político que eu defendo, mas eu não sugiro a solução. Mas no âmbito universitário existe essa obrigação? Não é que exista obrigação, mas tudo é o debate, Cláudio. Tudo é o debate. Hoje você tem redes sociais, você tem os meios de comunicações que chegam aos governantes, ao presidente, aos deputados, aos vereadores. Hoje, com tudo que você vê, tudo que você brada, tudo que você defende, há um meio de você, de chegar àqueles que governam, aqueles que nos representam. E isso é muito bom, porque antes o povo não tinha a voz. Todo mundo era coadjuvante, né? Era, coadjuvante. Hoje não. Hoje, governar com a participação parece utopia, né? Mas se as pessoas perceberem isso, existem muitos que percebem isso. levar esse debate para as redes sociais, mas não. Veja, eu acho que se perde muito tempo, na minha opinião, de quando você... Eu estou aqui, já existe um presidente eleito, existe um prefeito eleito, existe um governador eleito. Pronto, acabou. Já está eleito. Agora, vamos reivindicar, seja quem for, que foi eleito. Ele foi eleito democraticamente. Agora, vamos reivindicar. E é justamente nas salas de aula, nas universidades, onde você já tem, principalmente nas universidades, onde você já tem estudantes com uma personalidade já formada, sabe tratar bem, sabe se aprofundar no assunto, clamar pelo debate. Então, você acha que a universidade tem que ser livre mesmo? Livre, livre. Lógico, o professor, eu acho que ele tem que ser um articulador do tema. Claro, a gente vive na democracia, ele tem que expor a sua opinião, a sua maneira de pensar. Mas não com verdade absoluta. Agora, não ser impositivo. Não ser impositivo. Ele está ali justamente para isso. Eu quero ser o mediador disso. Eu tenho a minha opinião, ela tem que ser respeitada, mas eu quero saber de vocês. O que vocês pensam? O que a gente pode fazer para mudar? Porque quem sabe? Você não está diante de um presidenciável, de um parlamentar. Quem sabe? E aí, isso é bom porque você prepara o futuro. Você prepara essas pessoas para o futuro. justamente nesse local que você está afirmando, nas universidades, isso já nas salas de aula. Quer dizer, eu quero até lhe parabenizar sobre a lei que você foi aprovada agora, da Maria da Penha. Quer dizer, esse é um tema, esse é um tema que é extremamente salutar você já tratar com os menores. A violência contra a mulher. Quer dizer, você já preparar essas crianças de acordo, a formação dessas crianças. Para a gente ver se acaba com isso. Quer dizer, não só esse tema, Cláudio, na minha opinião, mas diverso. Você acostumar o cidadão desde pequeno a ele observar, a ele enxergar os problemas sociais que tornam o país, travam a evolução do país, não só da forma administrativa, mas da forma humana. Sabe? Da forma humana. Você ser um cidadão. Como eu me tornar um cidadão melhor? A educação, ela é primordial para isso, para essa alteração. Ordem dos Advogados do Brasil. Falamos aí de política, de Supremo, de julgamento de segunda instância, mas eu estou achando a OAB tão quietinha, Rodrigo, tão acanhada. O que está havendo com ela? Virou uma repartição política partidária? Quero aproveitar o ensejo para mandar um abraço para o nosso presidente aqui da 12ª subseção. Fernando Miller. Cristiano Miller. Cristiano é o pai. É o pai. Cristiano Miller e Cristiano Abelardo. é a dupla de Cristiano. Isso. Um grande abraço. Para todos os dois. A vossa excelência. Bom, a OAB sempre teve um papel relevante na história do Brasil. É complicado falar sobre isso, mas a gente percebe que hoje os órgãos estão cada vez mais blindados. Blindados ou comprometidos? Eu sou um otimista. Eu sou um otimista. Eu prefiro dizer blindados. Comprometidos. Eu não posso acreditar... Nós não estamos falando da classe em si. Nós estamos falando das direções. da instituição. Da instituição. Ora, eu vejo aqui acompanhando o trabalho do atual presidente. Ele vem fazendo um trabalho... Nós estamos falando da OAB Nacional. Sim. Não, mas eu vou chegar lá. Eu quero chegar lá. Eu vejo ele fazendo um trabalho social muito bacana, muito... O presidente muito dedicado. e aí, se você imagina por que que numa... Vamos botar numa célula como o Campos, numa subsessão como o Campos, você vê que é possível fazer isso. Será que é difícil? E, poxa, mas tratar de OAB Nacional é complicado? Muito pelo contrário. Sinceramente, o papel do presidente nacional da OAB, acho que o presidente não deveria se envolver em polêmicas, mas sim ajudar a proteger o nosso regramento jurídico, a nossa, principalmente a nossa Constituição, reivindicar as nossas necessidades. Mas esse é o papel da OAB, também é, porque o presidente da OAB é uma pessoa de altíssima relevância. Inclusive, com previsão constitucional para uma série de demandas. Perfeitamente. Então, ele... A OAB é uma instituição que não pode cruzar os braços diante de todos os temas, principalmente, você... Foi tema do nosso primeiro bloco, segurança pública, principalmente, nesse sentido, onde o advogado está mais próximo. Não que isso quer dizer que ele tenha que se afastar de outros como a educação, principalmente, mas tinha que ser realmente... Eu entendi a sua pergunta. tem que ser mais atuante. Eu acho, meu irmão. Tem que ser... Pela força que ela tem, pela representatividade histórica, histórica que ela tem. Épo da ditadura militar, todos os enfrentamentos, eu acho que ela agora ficou um pouco acaiada. Eu acho que muito também aconteceu pelos, por coincidência ou não, os ex-presidentes serem eleitos deputados. Temos o Adi Damus, temos outros que conseguiram pleitear cargos públicos através da ascensão da OAB. Eu, sinceramente, eu... Embora, ainda que se entenda, aí é a minha opinião, ainda que se entenda que você pode ser mais atuante estando lá, prevalecer essa... Ah, eu vou representar a classe, vai ter um representante dentro do Congresso Nacional. Relativo, né? É muito relativo. relativo, eu... Eu acho que você não precisa ter um representante. Essa linha é muito tendo, né? Ela é muito complicada. Com todo respeito aos representantes, aos advogados que... Agora, te interrompendo, é extremamente salutar a gente ter advogado nesses parlamentos, né? Não, sim. Teve um tempo que a gente perdeu um pouco para a médica, perdeu um pouco, né? Você... Você vincular a OAB... Sim, essa é a questão. Isso. A OAB é independente. A OAB é intocável. A OAB é intocável. Perfeito. Entendeu? Então, misturar cria polêmica. Bom, ok. Rodrigo, agora vamos falar de novas experiências, né? Rodrigo, agora, recentemente, acho que um mês e meio ou dois, foi nomeado procurador-geral da Câmara Municipal de Campos dos Boitacás. Cidade essa com mais de 500 mil habitantes, com mais de 4 mil quilômetros. Então, não é uma procuradoria qualquer e não é uma Câmara qualquer, apesar de muitos acharem que ela é uma Câmara qualquer. Rodrigo, me diz aqui, e aí? Que experiência nova é essa? Apesar de você já ter exercido cargos públicos no Poder Executivo, né? E agora está experimentando no Poder Legislativo. Qual a leitura que você faz inicial desses primeiros meses à frente da Procuradoria? Você esqueceu de dizer que temos 25 vereadores. Sim, sim, sim. E, Cláudio, eu, por ser uma pessoa, meu modus operandi, ser mais de ação, ou seja, a minha porta não fecha, eu estou, embora eu esteja vinculado diretamente ao presidente da Câmara, eu acredito que eu tenho que eu tenho a possibilidade de ajudar os demais vereadores. Acredito que você seja a prova disso, que eu sempre converso com todos e não há, eu não seleciono porque eu não tenho uma bandeira política, eu sou técnico e acredito que eu posso ajudar mais dessa forma. Tira a parte passional da relação. Isso. Eu estou aqui para ajudar. E a gente entrou, primeiro, o cuidado que eu tive é de tomar ciência de como funciona o mecanismo, a máquina, a Câmara, os setores. Eu tive preocupação, em primeiro lugar, em conversar com os funcionários da Câmara, conhecer como eles operam os seus respectivos setores, além de me apresentar, dizer que eu sempre estarei de portas abertas a qualquer momento para tratar dos assuntos inerentes ao Parlamento e encontrar soluções. Essa relação... Procurar atender reivindicações que, às vezes, os setores ficam... Às vezes, o servidor fica meio acanhado e o que a gente quer ver é a máquina funcionar. Não adianta você funcionar a passos lentos ou sem efetividade. Agora, Rodrigo, porque a gente tem pouco tempo nesse finalzinho, só para poder aproveitar o máximo de você. Você vai pegar uma batata quente, você vai pegar o ano eleitoral como procurador-geral da Câmara. Não que você tenha relação política eleitoral, mas é o procurador, com certeza, praticamente, os 25 vereadores são candidatos, pré-candidatos, a reeleição. E o que você espera desse tipo de relação? Porque, às vezes, os vereadores chegam com dúvidas, chegam com ansiedade, coisas que nem pertencem a você, mas você está ali para fazer o que você falou, essa mediação, esse controle. Está se preparando, está fazendo atividade física, está comendo a comidinha mais light, se preparando direitinho para isso? Você sabe que a gente tinha essa semana, inclusive, um exemplo sobre isso. Eu gosto sempre de trabalhar com a prevenção, com a cautela. Eu sempre deixo claro, eu não sei se vai acontecer, mas existe já um fato, um precedente ou alguma coisa que possa aumentar. Então, eu sempre trabalho com a prevenção para justamente evitar problemas. A advocacia preventiva. A advocacia preventiva. E eu sempre converso com alguns vereadores, que a gente tem, eu tenho, obviamente, acesso ainda, até pelo período, porque é um período que ainda é em curto. Curto ainda, né? Curto, né? Mas... Deu tempo de conversar com todos já? Ainda não, mas com a maioria. Com a maioria, sim. Perfeito. E eu... Eu sempre tento, de alguma forma, ajudá-los. Conversando, e... Olha, cuidado. Não está... Temos uma Câmara plural, Rodrigo? Pelo pouco que você conheceu dos vereadores, temos uma Câmara plural? Temos sim, temos sim. Os vereadores que estão lá, foi escolha da população. Eu sempre vou defender a população, o povo, principalmente da minha cidade. Eu acho que as urnas estão aí. Essa avaliação vai ser feita ano que vem. o vereador como prefeito, o governador, o presidente, os deputados, os senadores. Eles têm a grande avaliação, a grande prova, o resultado do trabalho são as urnas. E... Eu acho que o eleitor, ele está muito... Ele tem cada ano que passa... Mais informado. Ele está mais informado, ele está mais consciente. Né? E isso é muito bom. Isso está fazendo com que a política também... mude a prática política? Substancialmente. Substancialmente. Né? Porque isso leva... A informação, a dinâmica que é hoje das informações, faz com que a população fique cada vez mais participativa. Né? E cobre mais dos seus políticos. Nós temos ainda dois minutinhos para terminar o nosso programa, infelizmente, mas eu quero que você ainda fale um pouquinho da Câmara. Está valendo a pena? Está sendo uma boa experiência? Ah, eu... Eu trabalhava antes com... Focado em um, né? Eu sempre trabalhei no executivo, então eu estava ali dirigindo diretamente ao prefeito. Isso. E hoje, ainda que eu tenha o presidente como referência, referência, eu não consigo me afastar dos demais. Claro. Eu acho que eu tenho algo a dar, contribuir para a gestão disso daí. Muito mais do que somente a relação presidencial. Isso é o que eu quero dizer. Eu hoje estou o servidor público. E a gente tem que focar nisso, focar no público, fazer, principalmente, proteger a administração, andar, funcionar de acordo com a lei. O sistema júri brasileiro, em tese, ele é muito bom. O que precisa... É uma constituição libertária, né? Bem libertária. Precisa só de uns ajustes, né? Quem a interpreta, quem a utiliza, quem tem como seguir os seus caminhos, tinha que ser mais obediente a eles, é o que eu penso. Se fosse, não precisaria nem de um procurador. Beleza, beleza. Rodrigo, eu queria te agradecer muito o seu carinho, sua atenção. Acho que foi bem legal. Diversificamos os temas. E, mais uma vez, que Deus o abençoe nesse cargo e que você possa nos ajudar. Agora, não estou falando mais como entrevistador, mas como vereador de mandato, que você possa nos ajudar bastante, contribuir para que a gente possa ter uma Câmara cada vez mais correta, justa e, na medida do possível, bem gerenciada. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado pelo espaço. Eu não poderia deixar de mandar um abraço para o presidente da Câmara e os demais, todos os demais vereadores, a população de Campos. Quero dizer que meu gabinete está aberto lá. Compareçam à Câmara, participem. E, mais uma vez, obrigado a você, meu amigo de longa, longa, longa data. Aí já é outro programa. Obrigado, Cláudio. Nada. Estamos terminando mais um programa polêmica e até semana que vem com mais um entrevistado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.